Fala galera, aqui é o Jornalmente com mais um vídeo pra vocês E aí... Eu não sei como eu vou falar isso, entendeu? O galo cantando, gritando aí e tudo Mas eu não sei como eu vou falar isso pra vocês Não sei como eu vou me expressar, entendeu? Mas... Vocês, véi, vocês surpreenderam eu, entendeu? Essa semana todinha que teve vídeo, shorts, entendeu? Shorts, né? Mas foi mais shorts Temos metas que eu... Véi, cem mil visualizações, véi Cem mil, pô Eu nunca imaginei eu botar cem mil visualizações no outro vídeo, pô Obrigado Cem mil visualizações, véi Oitocentos inscritos, pô De um dia pra noite, véi Como não, véi? Vocês me surpreenderam, véi Eu agradeço demais a vocês Agradeço... Eu agradeço demais, entendeu? Uma família que tá construindo comigo, entendeu? Aqui no YouTube Eu nunca imaginei o que iria acontecer se eu parasse, entendeu? Deixa eu passar esse carro de som Vocês tão construindo uma família comigo, vocês tão fazendo de tudo pra ficar aqui no canal, entendeu? Eu sei que muita gente acha que meus vídeos são lá, não sei o que São pouca edição, são poucas coisas Véi, sou um pouco engraçado, entendeu? Mas eu faço de tudo pra chegar num... Num consenso, entendeu? De vocês gostarem e eu me senti bem que vocês gostaram, entendeu? Tem vídeo meu que é fraquinho aí Eu sei que poucos vídeos meus batem sem visualização Mas com a ajuda de vocês Vocês aí que tão me ajudando bastante Crescendo o canal Dando aquele desempenho Deixando um like Comentários Comentários é o que me importa, entendeu? Comentários é o que... Que me engaja mais, entendeu? Eu vejo alguém rindo Eu vejo alguém comentando Gostei do vídeo Isso daí é o que, véi Que toca no meu coração Eu digo Vou voltar Vou gravar vídeo Vou ajudar muita gente aí E o like também O like Os inscritos que tão chegando Novos, novatos Tudo aí Eu agradeço demais a vocês Agradeço que vocês tão bastante Tão me ajudando E tão se ajudando também Porque se não fossem vocês Na minha vida Eu não faria nada disso, entendeu? Perdi um canal Há três anos atrás Perdi um canal meu Que eu tinha bastante carinho Mas eu não parei Não... Não desmotivei Porque eu acredito que Muita gente não é pra desmotivar da vida, entendeu? Muita gente não é pra... Ah, vou desmotivar, véi Tô fazendo nada, entendeu? Vou desmotivar aqui do nada, entendeu? Mas, véi Não desmotive Siga os seus sonhos, véi Que... Seu sonho Pode ir pra longe, entendeu? Pode explodir aí, entendeu? Jogue ideia Jogue... Tudo, entendeu? Só não desmotive Porque desmotivação, véi É... É foda Já fiquei desmotivado Pra gravar vídeo aqui pra vocês E quando eu assisti os meus vídeos Caralho, véi Desmotiva não Desmotiva não Que... Lá na frente você vai conseguir Véi, eu tô vendo o resultado, entendeu? Só não desmotivar Só não desmotivar Só não desmotive, entendeu? Obrigado mesmo Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado Nós temos... Arrumar agora 1k de inscritos aí E quando nós chegarmos em 1k, véi Eu vou ver o que eu faço, entendeu? Eu vou ver o que eu faço Vou ver o que eu faço E vocês vão me... E eu sei que vocês vão me ajudar bastante Quando eu chegar em 1k E inscritos 1k de inscritos, véi É um... Conquisteu... Vai... Mil 3 mil 4 mil 100 mil Inscritos aí Pra vocês me ajudarem E... Obrigado Por ter assistido esse vídeo Obrigado Por ter deixado seu like Obrigado Por ter deixado seu comentário E... Até o próximo vídeo Até o próximo short Próximo vídeo E... Obrigado Até logo Falou